Menino, pela primeira vez eu vou saber quem é esse mascota da Copa Porque na época da Shakira, você lembra, né? Que todo mundo sabia o nome da bola, que era a Jabuane, né? O mascota e a música, sabia até quem era o Gandula que ia buscar a Jabuane quando saía fora do gol Mas, ó, o lobo da Copa desse ano é esse aqui, ó Pega, pega, vai bater em mim Ó, menino, esse é o mascota da Copa, né? Um pouco apático, um pouco de bosta É, menina, que eu tô filmando o lobo Vixe que armada essa mulher Vixe que falta de respeito, falta de comprometimento Uma sandália horrível dela pra atrapalhar meu negócio, péssima Deus, menino, tome vergonha, vai botar uma Havaiana no pé Então tá aí o outro, tá atrás do lobo, Deus me livre E a outra tá com o peito na mão do lobo, né? É tipo putaria, maluco Pessoal já sabe que a gente é brasileiro, mulher De se respeito, olha aqui Que isso, mulher, tem outro tipo de foto? Olha aqui, não, não me livre A gente vai ser preso aqui, pessoal Mata a gente aqui, viu? Não gosta de viado, não gosta de gordo, não gosta de nada disso Mata o gordo também Puxa, é de aí Uma galinha Sai Gostei do look dos policiais, bem fashion, ó Prenda ela, moço Tá fazendo exposição da figura na Medina, né? Não digo nada a você Aqui o pessoal mata a gente nua, viu? Tá por fora das leis de Brasil Olha, Renan, se exibindo aqui Eita, né, Renan? Cadê? Teve problema no passaporte de Lucas Olha, tá tenso ele Todo mundo já tá na mão, olha No negócio dos jogos Mas de Lucas deu problema Tá tenso Olha que tá nervoso Olha, aconteceu alguma coisa, olha Todo mundo pegou Tá todo mundo na mão Mas do Lucas não pegou Olha como ele fica, olha Olha, chega a estar nervoso O passaporte dele foi confiscado Ô, meu Deus Se é que ele rouba no Brasil Eu não sabia Olha o cara da mulher Péssima Clima de tensão total É a cara da mulher Olha o Lucas, olha Tá tenso Meu Deus do céu Que vergonha Pega aí Cala a boca Zona da peste O que foi? Raniel Tá com a cara boa? Nós vamos mandar matar o Lucas Pelo amor de Deus Sorridente Não, mas olha esse passaporte Faz o quê? Tomou o passaporte Tomou o passaporte e Lucas Sai de pé, finge que não conhece Deixa pra lá Deixa que ele resolve pra lá Meu, hein Amizade, amizade Negócio Não, finge que não conhece Sai de pé Deixa ele sozinho Já tá de azul E ele já começou errando Que ele tá com a cor da Argentina Camila Afasta, afasta Raniel Afasta Deixa ele só Resolvi sozinho Vem cá Eu, hein Foi o quê, gente? Pelo amor de Deus Entendeu Meu Deus do céu Isso é uma ficha corrida, gente Deus me enreve Jogaram ele pra outro lugar Pra outro setor Ele tá nervosíssimo Tá nervosíssimo Ó Meu Deus Nunca nem vi, viu E eu nessas coisas saio de longe Quero ir embora Botaram ele no canto Alguma coisa deu lá no passaporte dele Ninguém sabe o que foi Tá tenso o clima aqui Tá tenso, viu Eu não quero me envolver muito Ó Acho que conseguiu Acho que conseguiu Conseguiu? Ô, minha gente O que foi, hein? Você roubou o que lá no Brasil? Você barrado aqui Cadê? Ô, meu Deus Graças Tava torcendo por você Que bom, meu filho Tava aqui pra tudo Do que você precisar Você é só contar comigo Que eu ia lá, viu A gente tá perguntando No lugar que eu tô Eu tô na Xoxi O Xoxi De sei lá A cidade de Não é Não é Nem Moscou Problema aqui já no grupo, ó Algum problema no grupo rolando aí O que é aí, gente? Pelo amor de Deus, ó Ó Ó Esculhambando a gente Porque a gente é brasileiro Ó Sem dente nenhum na boca Mas tava aqui esculhambando a gente Ó, dizendo coisa com a gente Desde cedo, ó Ó, fechou Disse coisa com a gente Esculhambou Entendeu? Não sei se é porque a gente Tá trepada ali no negócio Menino, mal educadíssimo Só humilhação aqui na Rússia, viu Deus me livre Eu acho que eles tão brigando aqui Porque a Malu tá com os peitos de fogo E tem muito homem no grupo Olha isso Olha isso Você não consegue ter ciúme Mas você quer conversar agora Olha o PS Gente Gente, tá todo mundo olhando Gente, pelo amor de Deus Fala com ela Você tem que tomar um pouco mais de cuidado Entendeu? Saber onde você vai entrar Eu já tô tenso Ontem não deu certo Hoje não dá certo Não, fica tenso não É alguma coisa Não, eu tô aqui do seu lado Você viu que eu ia lá me meter Não me digerir Não me meter pra também não revolucionar Mas se você precisar de mim Pode contar comigo, entendeu? Eu já tô triste, velho Não, o que é isso? A outra já tá lanchando, hein? Chegou essa hora Não, ela botou da hora você Entendeu? Furar o seu peito, sua fumaça Esquadrilha da fumaça Jogar você no céu A gente pensa que é um avião Deixa eu nem querer causar O pessoal, tô tudo olhando pra vocês Parem com isso, minha Tudo falando de vocês O que foi, Lucas? O que foi, Lucas? O que aconteceu aí com o seu passaporte? Com o seu, o que que deu errado, rapaz? Quando eu digo a você Se eu já era bonito Se eu já era bonito, normal A luz do céu Imagina assim Com essa luz, viu? Valoriza E tudo tem Eu não É o que, Reinaldo? Eu não falo isso não, minha amiga Reinaldo, tô me vergonha Estrela com parceria É, como vai expulsar a gente pro carro Pega aí Pega aí, pessoal Eu não entendo Pela cara da bexiga essa Eu falei que ia dar uma parceria Com a menção Agora eu vou dizer, viu? Também, o pessoal só botou a gente Num bom e no melhor Não vou mentir Não vou dar uma de dizer Que tu é uma humildade Não sei o que Então, não Tô luxando mesmo Viu? Ache ruim quem quiser Mas aí, meu amor As coisas aqui Foi outro nível, viu? Amiga, vou dar uma também De coitado Sou coitadinha a vida toda Eu tô me sentindo assim Se fui pobre Não me lembro, meu amor Ele tá me vendo Sem querer Aí ele traz a gente pra realidade Então, dê uma filmada nesse rapaz aí Seguir desse livro A gente sabe se é o Kiko, vá Eu tenho certeza que é o Kiko É, não É, não Não é o Kiko, não É sim O é o fofão Um dos dois, ó Vá Eu tô nessa dor Ei, agora Essa cidade É uma graça, viu? Tá lindando Mato Não, mas tem umas partes que é bonita Não, mas é bonita mesmo Menino na rua, ó Devei velhos Ó, viados, tudo Fiquei horrorizado, ó É um gato internacional Mais feio que o Bolinho Noiva Eu, hein? Não, Bolinho Você não perde não pra esse povo daqui não, viu? Você é muito melhor que isso Deixa eu mostrar um pouco da rua aqui pra vocês, ó Agora é um fedor de mijo Eu acho que é mijo Agora uma coisa interessante é que fica nas portas da loja Não sei se porque é Copa Fica uns DJ assim, ó Tocando Tem um DJ ali tocando Tô fumando ali Carro da polícia ali atrás, ó Eu que sou todo aviadado Já tenho que mudar meu jeito, né? Senão eu empreendo E aí, velho? Vamos comer onde, hein? Comer onde, brother? Hã? Vai especial É isso aí Especial? É, velho Final do carro da polícia É muito jeito Tem um jeito viado da peste, vai Vai, fica direito Carro da polícia ali Sai de perto das flores Que eles prendem Ó, gente, tem que sair limpo da rua, ó Tem que ir não descer lá na minha vila, ó Madalena ia amar Madalena ia amar Madalena You're in good soul time Choosing your battle Pick yourself up And dust yourself up And back in the saddle You're on the wrong fire Everyone's Madalena Maka, maka Eh, eh Sami, a mia Saga de Gwa This time for Africa Madalena 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 É que Malu tá doido, chegou no lugar dela O homem fumando ali o negócio Eita, Malu não pode Tem que pagar Eita peste, Malu Sai daí, pega ela Lucas pedindo champanhe Lucas não vai dar certo Lucas, eita, Tami Lucas, você não tem que falar nem a língua delas Lucas Eita, brindando Eita, Malu Lucas, morto Menino, pelo amor de Deus Não pode levar a taça não, Malu A taça daqui O menino rolou uma paquera, viu Ele parou de olhar pra Lucas Dançando Olha a perninha Eita Tami Eu já vi um bronze, viu Agora, meu irmão, bronzear só metade da queda É isso, parece uma lagosta bronzeada Vixe, meu Deus do céu Olha Como foi isso Que negócio errado fez esse homem Olha que é isso, as pernas Olha Meu Deus Eita É Copa, gente Não conhecemos nem falando, mas tamo aqui Caser um pouco de Brasil pra esse país É de graça, é isso Eita, meu bom Eu tô com o Daniel Eu tô com o Daniel E aí também Parece amigo da rua É de graça, é isso Eita, é isso aí Vem, podem vir Olha a galera chegando Olha a galera chegando Nem conheço Pelo amor, deve Vai virar um arrastão Olha os velhos dançando Meu Deus, o que é isso? É a magia do Brasil, bebê! Só tá mais duas, depois chegou a gente, olha a galera que chegou! Olha! 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 Olha só! Ei! Uh! 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 Da frente, da perna! Vai! Uh! 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 Vai! Tchou! Tom! Eita! Pegou o espanhol! É! 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 Esse aí quem é? Espanhol! Vai! Bebe! Vai! 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 Ei! 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 Eu toguei, sai estranha aqui, quebra, quebra estranha, quebra, quebra Toguei, eu toguei E aí, fechar E aí, fechar E aí, o garçom, o garçom veio Quebra, e aí, eita, caralho É pra isso aqui, é pra isso aqui, ó E aí Fizemos com a Hebe, vem, vem, vem Chegou outra, chegou outra Quem é esse, é Hebe? Vai, 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 vai Hebe, vai Hebe, vai Hebe, vai Hebe Hebe não morreu? Isso é a magia do Brasil, gente, ó Só tava a gente e eram as duas, ó pra isso Esse é o diferencial do brasileiro, a gente não pode ter as cidades mais bonitas, os melhores governantes Mas a gente tem amor Aí o segredo do Brasil, tá? Não é os prédios, nem os carros, não Nem as pessoas mais bonitas É a felicidade Fui! Ó, ó, ó Contagia Contagia Eeeeeeeeeee Vai, 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 estranha, vai estranha Quebra Quebra Arrasa Hebe, arrasa Hebe, arrasa Hebe o meu deus comer agora esse restaurante mas aqui tá vivo é pode botar a mão ai meu deus não oi enorme é mexe aqui meu bolso aqui é mais forte de rola e de curi e comente come come são os maiores de mundo imagina essa aqui todo mundo fuma esse negócio aí maluco tá no lugar certo querido ó pessoal não sei se é maconha não sei o que é isso embora vou mostrar tudo pra vocês o que o povo o que a tv não mostra eu vou mostrar hoje pra vocês ai que isso mano tava lá em cima olha que interessante olha que barulho oxe você tava lá em cima batman então onde que é isso aqui gente é manjá tudo bom e manjá como é que tá brasil é brasil é brasil vai ser preso esse que legal gente ó